Chacote e o Brasil, arrasta multidão Que o Senhor é meu pastor, que nada me faltará Ele sempre me dá forças pra poder continuar Se ligar num papo reto, meu parceiro com o dia Chacote e o Brasil, arrasta multidão Que o Senhor é meu pastor, que nada me faltará Ele sempre me dá forças pra poder continuar Se ligar num papo reto, eu faço esse convite Na corte o Brasil, arrasta a multidão E o Senhor é meu pastor, e nada me faltará Ele sempre me dá forças pra poder continuar Se ligar num papo reto, eu faço esse convite Tchau, tchau. Acorde o Brasil, arrasta a multidão Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará Ele sempre me dá forças pra poder continuar Se ligar no papo reto Eu faço esse convite da sacode O Brasil, arrasta a multidão Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará Ele sempre me dá forças pra poder continuar Se ligar no papo reto Eu faço esse convite da sacode O Brasil é meu portanto de cruzão Se o pato deve tá me levando ao mar a ser Eu faço esse convite da sacode O Brasil, arrasta a multidão Eu faço esse convite da sacode O Brasil, arrasta a multidão Eu faço esse convite da sacode O Brasil, arrasta a multidão Eu faço esse convite da sacode O Brasil, arrasta a multidão Eu faço esse convite da sacode O Brasil, arrasta a multidão Eu faço esse convite da sacode O Brasil, arrasta a multidão Eu faço esse convite da sacode O Brasil, arrasta a multidão Eu faço esse convite da sacode O Brasil, arrasta ao Brasil É BELG rulem Eu conheço isso, eu amo esse convite Eu venorde te coração agora Sim estão agora para você Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri